Olá meus amores! No vídeo de hoje eu vou fazer coisas bem diferentes, eu acho. Eu venho trabalhando no site já vai fazer mais de um semestre e por causa disso eu tô muito focado nisso e eu acabo esquecendo algumas coisas. Uma dessas coisas que eu me esqueci, que foi total burrice minha, foi esquecer o aniversário do canal. Então, mês passado foi o aniversário dia 12, então dia 12 do mês passado foi o aniversário de um ano do canal e eu acabei deixando passar sem querer. Se você me acompanha pelo Instagram, viu o snap que eu fiz sobre isso, eu contei direitinho como é que foi essa história, ok né? Eu tô aqui hoje pra gente comemorar, mesmo um mês depois, eu tô aqui pra gente comemorar o aniversário de um ano e um mês do canal. Então, hoje eu vou tentar fazer coisas diferentes, eu acho, não sei. Então, eu espero que vocês gostem. Eu queria marcar essa como a nova fase do canal, então vai haver algumas mudanças muito legais, tanto no conteúdo, vai ter uma mudança pra melhor, e também no visual do canal. Então, eu espero que vocês gostem bastante. Uma dessas mudanças tá começando agora. Eu sempre quis dizer isso e agora eu vou poder dizer no meu próprio canal. Pode rodar a vinheta. Hoje, agora eu tô gravando, hoje é dia 12 de novembro, quer dizer, hoje é dia 9 de novembro, e hoje, finalmente, sexta-feira, saiu a música nova da Lady Gaga, Perfect Illusion. Então, tava todo mundo na expectativa, porque esse é o carro-chefe do LG5, e tá todo mundo muito animado pra essa nova era. Eu fui um Little Monster muito guerreiro essa madrugada. Eu falei pra mim mesmo que eu não ia escutar essa música quando saísse. Eu só ia escutar de manhã, porque eu ia gravar minha reação, e cá estou pra gravar isso. Então, eu tô vendo aqui a Gaguinha, do Porto do Sol, com a capa de Perfect Illusion. Eu tô um pouco nervoso, porque eu não sei o que esperar. Eu vi alguns comentários na internet agora quando eu acordei, mas eu quero tirar minhas próprias conclusões. Mas, toda vez que a Gaga lança o primeiro single de um álbum novo, eu fico muito, muito feliz e muito nervoso. Toda vez que eu ouço uma música nova ou um clipe, eu choro. É inexplicável isso, então, se eu chorar, desculpa, gente. Mas, eu não sou de ferro. Então, vamos lá. Estou com meus fonezinhos. E agora, a gente vai escutar Perfect Illusion. Lógico que eu não vou colocar no vídeo por causa dos direitos autorais. Isso é uma coisinha muito chata do YouTube. Mas, se você quiser escutar, se você ainda não escutou Perfect Illusion, você tem probleminha. Não, brincadeira. Você pode escutar aqui no YouTube. Está lá na conta da Gaga. Lady Gaga, vivo. E, vai lá escutar. Esperando o que? Um, dois, três. Vai. Gente, eu estou arrepiado. E aí, vai? E aí, vai? Gente do céu! Tô tremendo ainda, Rosana! It was a perfect illusion! Gente que vocal é esse? Tchau! 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 Eu acho que tem menos! Deve ter menos É, tem menos Ok, passou Transgender vs Fate Healing Acho que deve ter Menos Fate Healing vs New Diamond Niall, né, na verdade Niall Niall Diamond Gente, desculpa a minha pronúncia Minha pronúncia Pra certos nomes e coisas é um pouquinho errado Eu acho, não sei Enfim, New Diamond Niall Diamond vs Gay Gay deve ter muito mais, né, meu amor Falei Gay vs Peppa Pig O que não deixa de ser gay também, né Que, meu Deus, Peppa Pig Não Acho que isso aí é Hum? Como assim? Peppa Pig tem muito mais Gente, socorro Eu amo esses gifs Socorro Melhor pessoa que fez isso Vou dar uma dilupa agora Vamos Hum, Prison Break Prison Break vs Driving Instructor Deve ter menos Driving Instructor vs To Kill a Mountain Bird Eu acho que deve ter mais Deve ser um filme, eu acho Deve ser um filme, eu acho Ah, tem muito mais Lógico, meu bem Chanel Tem muito mais Falei Chanel vs Swagways Eu acho que deve ter menos Swagways vs Rape Sorry Sorry I can't understand Deve ter menos Agora a gente vai pra última rodada Se eu não conseguir Nessa última rodada Eu vou fazer outro vídeo Jogando esse jogo Até eu conseguir Certo Certo, certo, certo Ok Vamos lá Fancy Versus Beagle Beagle Eu acho que deve ter mais Por favor, tem mais Tem mais cachorrinho Tem, olha aí Muito obrigado Olha aí Beagle vs Skrillex Eu acho que deve ter mais Skrillex Tem o mesmo número Skrillex vs Ayrton Senna Desculpa Ayrton Eu tinha a sua papete Eu tinha uma blusa do Zeninha Mas eu acho que o senhor Tem muito menos Ayrton Senna vs Maria Sara Sarapova Deve ter mais Olha aí Que delícia O que é isso? Ai gente, que horror Deve ter menos Já mesmo Deve ter menos Olha só Que delícia Gente Eu acho que deve ter mais Esse aqui já tinha aparecido, né? Eu acho que deve ter mais Só que eu não lembro Quanto Quantas pesquisas tem Chega Ai meus amores Esse foi The Higher and Lower Game Eu prometo que eu vou fazer uma continuação Desse jogo Porque eu vou conseguir 20 Pelo menos 29 pontos Eu vou conseguir Eu quero conseguir Aguardem Cenas do próximo capítulo Deixando tudo isso de lado Eu queria agradecer muito Muito, muito A vocês Por esse Um ano E um mês Que vocês me acompanham Eu sei que o canal Eu sei que o canal ainda está em crescimento Eu ainda posso fazer muita coisa E eu estou fazendo O site já já vai estrear Não se preocupem Que o site já já vai estrear Eu estou fazendo isso Mesmo atrasado Porque eu não poderia deixar Isso passar Batido E eu dei uma pausinha Na construção do meu site Para fazer isso aqui Só para vocês Então meus amores Espero que vocês tenham gostado Eu quero agradecer A cada um de vocês Que assiste o vídeo Que compartilha Dá like E Que se inscreve aqui no canal É tão importante isso Isso ajuda demais 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 E eu não tenho como agradecer Se eu não tivesse esse retorno de vocês Eu não ia estar tão feliz Como eu estou hoje E eu acho que o canal Não ia para frente Então vocês São a parte mais importante Desse canal E sempre vão ser Sempre vão ser Meus amores Eu vou ficando para aqui Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu espero que não fique tão extenso Na hora que eu vou editar Enfim Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like aí Que vai me ajudar tanto Vai me ajudar muito Compartilha para o seu amigo E Se você é novo aqui Seja muito bem-vindo Se inscreva E eu espero que vocês gostem De tudo que está vindo por aí Eu vou ficando por aqui Meus amores Até o próximo vídeo Beijão do El Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend